Música Ai ai Nossa, daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, né E... Nelson, eu sei que agora eu vou comer um pouquinho de café da manhã Não sei, será onde está minha esposa, né Ah, não sei onde ela está Será que ela está tomando banho Alguma coisa do tipo Eu não sei, deixa eu preparar aqui um leite Tá, tá, tá Deixa eu vir aqui Esquentar um pouquinho aqui Deixa eu tirar essa carne aqui Vamos colocar aqui o leite Pronto, coloquei o leite Oi amor Oi meu amor, bom dia Como você está Eu estou muito bem, amor É... É... Então Sabe o que eu vou fazer? Eu estava... Eu estou sentindo um... Eu estou sentindo muito enjoo Enjoo? É, sim Muito enjoo, amor Ai Amor, eu estou sentindo muito enjoo Será que você está grávida? Ai, eu não sei não Só sei que daqui a pouco eu vou para o médico Então já vou me preparar Ah, tá bom então, amor Daqui a pouco eu também vou para o trabalho Quer que eu leve você? Não, amor Não precisa não Sabe com o médico aqui perto E se você desmaiar alguma coisa do tipo? Não, amor Claro que eu não vou desmaiar não, amor Você acha que eu vou desmaiar aqui? Olha aqui bem para os meus olhos Olha bem aqui para os meus olhos Você acha que eu vou... Você acha que eu vou desmaiar? Eu não acho que não, hein Eu espero que eu também não Tá bom? Então eu vou se trocar aqui Tá bom, amor Beijo Beijo Te amo Te amo, hein Te amo, amor Ai, ai Será que minha esposa está grávida? Vixe Nem sei Né Eu acho que eu já vou comer um pouquinho Deixa eu pegar aqui o leite Pronto Peguei o leite Deixa eu só tomar, né Hum, que bom Hoje eu entro mais cedo Né Deixa eu vir aqui Vou... Deixa eu vir por aqui, né Eu acho que eu vou vir por aqui Acho que essa porta é melhorzinha para sair Deixa eu vir aqui Eu vou deixar... Eu não vou trabalhar de carro Calma aí, eu tenho que avisar um negócio para minha esposa Ai, que eu esqueci Eu tenho que avisar um negócio para minha esposa Vou avisar um negócio para ela Ai Eita Amor Oi, amor É... Eu... Pode pegar o carro, tá? Beleza, então Eu vou pegar o carro, então Tá bom, então É... Eu vou... Eu vou... Já estou indo para o serviço, tá? Tá bom Ai, eu vou para o serviço Porque eu não vou de carro para o serviço mesmo Será que minha esposa está grávida? Vixe, só falta ela estar grávida E daí eu vou ser pai Ai, eu vou estar muito feliz se eu for pai Deixa eu ir lá para o meu trabalho, né Minha... Na burgueria Vamos lá, então Ih Esqueci o celular Ah, não Esqueci o celular Ai, eu esqueci o celular Corre para pegar 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 o celular Ai, cara Eu não posso me atrasar Eu não posso me atrasar Deixa eu ir correndo Ah, cara Nossa Ai, deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Ai, eu ia, amor Por que você veio? Eu tenho que vir aqui Porque eu esqueci o celular Tá aqui o celular Peguei o celular Peguei o celular Peguei o celular Peguei o celular Corre Vai, 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 vai Ai, tchau, amor Tchau Bom serviço, amor Obrigado De nada Corre, vai Antes que eu seja atrasado E o chefe me dá uma bronca Vai, Rafael Vai, boa Corre Corre, Rafael Vai, eu sei que você consegue, cara Nossa, tô muito cansado Já vai Se minha esposa liga Peguei o celular Ai, corre Ai, corre Vai, vai, vai Antes que eu me atraso Ai, ai, ai Cheguei, cheguei, cheguei Corre, corre, corre Vai, Rafael Ai, corre, Rafael Vai, vai, corre Olá, olá Tudo bem, senhor Ai, corre Entra, vai, vai Olá, meu amigo Oi Tudo bem Ai, 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 ai Oi, tudo bem Tudo Vou querer um hambúrguer Tá Ai, deixa eu vir aqui Ai Tem que sair um hambúrguer Já vai sair um hambúrguer Sempre que fiquei me perguntando O que tem aqui Ai, será que eu exploro? Será que sai aonde? Ah, sai aqui em cima Acho que caso alguém queira Né Oi Oi Eu queria ver se aqui tem serviço Tá bom Ah, acho que logo, logo Já sai aqui Vai rápido, rápido, rápido Tem gente atendendo Vai lá, boa Ai, minha esposa Deixa eu vir aqui atender Deixa eu vir aqui fora atender Oi, amor Oi, amor Tudo bem Tudo Quando você chegar em casa Eu vou te dar uma notícia Tá bom É só isso Você ligou, né Sim, como tá o trabalho Tá bem Eu vou ter que desligar Tá bom, amor Tá Hum Será que notícia é essa? Que bom que daqui a pouco Já tô indo embora, né Só uns 10 minutinhos De trabalho Deixa eu levar aqui Pra essa moça aqui Ai, pronto Ai, deixa eu levar isso também Pra esse moço aqui Tá, meu moço Seu serviço Boa Oi, meu amigo Tudo bem? Tudo Eu vou querer um hambúrguer Mais um Vou querer tudo que tem aqui Tá bom Vai sair Vai sair uns 50 reais, tá? Um monte de coisa Já que você quer sorvete Tudo certinho, tá? Ai, tá bom, meu amigo Eu vou querer tudo mesmo, hein? E eu vou levar pra casa, tá? Ai, tá bom Vai ter que sair Tá, vai sair tudo que tem aqui Do nosso cardápio Porque eu tenho filhos Entendeu? Entendi Ahn Oi Oi Agora eu vou querer levar um lanche Um lanche? Tá, é porque eu gosto muito do lanche daqui Ai, então vai sair um lanche Sai um lanche Já vai sair seu lanche Tá bom, senhor? Agora Agora eu vou ter que ir embora Tá bom, senhor? Ai, tá bom Deixa eu vir aqui rápido agora, né? Porque minha esposa diz Que quer contar uma notícia pra mim Será que ela tá grávida pelos enjôos que ela teve? Nossa, será que ela vai estar grávida? Eu vou ser papai Eu vou ser manhã Eu vou desmaiar de tanta felicidade Vai, boa Corre Corre Vai, Rafael Será que vai ser a notícia? Vamos lá ver qual é a notícia Deixa eu vir aqui Vai, boa Deixa eu vir aqui pela porta por trás Né? Deixa eu vir aqui pela porta de trás Ai, ai Oi, amor Oi, meu amor Tudo bem? Qual é a notícia? Então, meu amor Vamos Eu acho que é melhor Vamos lá, então Vai lá tomar um banho primeiro Certinho, tá? Que aí eu conto a notícia Tá bom, meu amor Tomei dar um beijinho Ah, mas é claro, amor Eu te amo Também te amo, Patrícia Deixa eu vir aqui Deixa eu subir E tomar um banho De dez Quer dizer, cinco minutos, né? Ai, amor Só vou vir aqui pegar o negócio, tá? Tá bom Só vou pegar Ai, ai Tomei o banho Só vou ter que comprar o negócio no mercado Amor Já volto, tá? Que eu vou comprar o negócio lá no mercado, tá? Ai, tá bom, meu amor Pode ir lá, tá? Eu te conto a notícia Tá bom Então, amor A notícia é que Que Eu tô grávida Nossa Você tá grávida? Sim Sim, somos papai, amor Somos papai, sim Sim, amor Vamos ser papais Olha aqui pra mim, amor Ai, amor Eu te amo Nossa, será que vai ser menina? Menina Ai, amor Eu não sei Amor Até choveu Olha aqui Amor Tô tão feliz, amor Que vamos ser pais Sim, meu amor Amor, já estamos três meses casados Já E vamos ser papais Sim Te amo Te amo Também Nossa, amor Ai, tá bom, amor Agora tá explicado Sem jogo Sim Nossa, tô muito feliz Amor Ai, tô muito feliz Eu tô muito feliz Será que vai ser menina? Menina Ai, eu tô muito feliz Que eu vou ser papai Nossa Eu vou sair mesmo Eu vou sair na chuva E pular de alegria Ai, eu vou sair na chuva mesmo E pular de alegria Ai, tô tão feliz Que eu vou ser pai Nossa Nossa, vai, vai, vai Eu vou até andar Um pouquinho de carro De tanta felicidade que eu tô Vamos lá, então Chovendo ou não chovendo Eu vou De qualquer jeito Andar de carro Olha Nossa Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Que eu vou ser pai Eu tô muito feliz